Aquela expressão numérica que causa polêmica. E aí, qual é a resposta correta? 1 ou 25? Toda vez que nós vamos resolver uma expressão numérica e nós temos parênteses, nós vamos resolver a operação entre os parênteses para poder eliminar. Então, nós vamos permanecer o 10, vamos permanecer o sinal de divisão, vamos permanecer o 2. Entre o 2 e o parênteses, nós temos um sinal de multiplicação que também vai permanecer. E agora, nós vamos calcular 3 mais 2, 5. Muito bem, agora nós temos 10 dividido por 2 vezes 5. Na ordem das operações, a multiplicação e a divisão, elas têm a mesma importância. Então, nós vamos resolver na ordem que aparece da esquerda para a direita, calculando primeiro o quê? A divisão. 10 dividido por 2 é 5. E permanece o vezes 5. 5 vezes 5, 25. E a alternativa correta é a alternativa B. Acertou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.